Fatos assustadores sobre o Titanic que você não sabia. Em 14 de abril de 1912, às 11h40, o Titanic bateu em um iceberg, causando danos no navio, que após algumas horas quebrou e afundou completamente. Enquanto o navio estava afundando, a tripulação enviou sinais de emergência, que foram recebidos por dois navios. O SS California, que era o mais próximo do Titanic, e o RMS Carpathia, que estava mais longe. O Carpathia foi o único que veio salvar os passageiros que sobreviveram ao naufrágio. Mas se o California tivesse respondido ao chamado de emergência, mais pessoas poderiam ter sido salvas, ou até mesmo todas. O Titanic tinha capacidade para 64 bots salva-vidas, mas apenas 20 deles foram usados. E o número real de pessoas que faleceram é desconhecido. Mas estima-se que por volta de 1.518 pessoas. O nome de vários passageiros também são desconhecidos. Já que nas investigações descobriram que muitos passageiros estavam viajando com nomes falsos. E é por isso que algumas das lápides estão sem nomes.